Música Vinicius Samba Apresenta The Legend of Zelda A Link to the Past Fala pessoal, retornando com o Detonado de Tele Avisado da A Link The Patch Só sem o coração, por quê? Vou pegar ele Então é isso aí, no último vídeo Exploramos o último castelo Em busca dos três pedantes Para pegar a Master Sword E acabar com o Mago Agarim Que tá com os planos bem malignos Então vamos continuar aí nossa missão E no último vídeo Tinha uns parados na porta do boss Então vamos seguir agora Para enfrentar esse boss aqui É uma coisa mais louca Uma coisa que eu esqueci Ah, uma coisa não Vou falar Eu ia falar agora na verdade Não Mas vou deixar para o próximo vídeo Coisas que eu tenho a falar Já que eu vou Tô querendo explicar mais Da história do Dark World e tal Do Agarrim Por que que mandaram Agarrim não Do Do Gennon Por que que mandaram ele para o Dark World No próximo vídeo Ou Quando eu chegar em Dark World Tão bem pertinho de chegar Na verdade Eu dei um spoiler grande aí Para quem não queria Só para estar explicando Vocês estão dando Que porra Que porra que bosque é esse Caralho, essa música é muito contagiante Pelo amor de Deus Tá, beleza Que porra que bosque é uma cobre É outra coisa Esqueci É uma minhoca Sei lá E ele não é dirigido por nada A não ser pela espada Acertando o seu rabinho Que é o seu ponto fraco É o único ponto fraco E vou dizer mais O objetivo desse boss Não é nem te matar E sim Te derrubar no buraco Tudo aqui é buraco Esse meio Tudo que está na volta Então Esse boss vai tentar Fazer isso Ele não quer nem te derrubar Ele quer só Cai no buraquinho Então Vamos tentar não cair Sai Toma vagabundo Que que é Falou de um gaúcho Meu Deus É o Dibre Não é o Dibre não Sai, sai, sai Agabundo Bora Acerta Ai Caralho Não Não Eu vou cair Não tem mais nada Eu vou cair Eu vi que isso Tem que morar Só não tem Mas tem Essa acabou Agora Descoração Que boss Troll Eu falo Eu falo O cara não nos derrubaram no buraco E a gente volta aqui Ah mas você deu umas espadadas nele Ele está fraco Não Ele enche a vida tudo de volta Ele está fraco Pum Pum Tá Aquela hora foi só para mostrar como caía no buraco Agora é sério Ai Ai Vem cá Vem cá Vem cá cuzão Nossa Sai Acerta Pelo amor de Deus Boa Link Boa Filhote Boa Que isso Link Meu Deus Meu Deus Nunca matei tão rápido esse boss WTF Mais um coração Completando 3 6 10 Não 1 2 3 4 5 6 9 9 Coração E Nosso último pedante O pedante da Da inteligência Eu acho Não era a inteligência que fala É outra coisa Você venceu Sabedoria Eu acertei porque Não era só o que faltava Você venceu O pedante da sabedoria Agora vá Quê? Agora vá As madeiras perdidas Podia ter dado outro nome Vá as madeiras perdidas E obtenha A Master Sword A espada mestra Tá bom É like a boss Beleza Conseguimos concluir aqui Eu falei que eu caí no buraco Só pra mostrar Né Mas Cara Eu matei esse Esse boss Muito like Eu só dava espadinha Eu matava ele só Dando aquela espada Não dava tempo De dar a giratória Mas eu tranquei ele No canto No bruxo Que não deu Vocês viram que Quanto mais A gente vai dando Espada Não sei se deu pra perceber Porque eu Tipo Eu molhei o boss Mas cada vez Que você vai Tirando o dano Dele Ele vai ficando Mais rápido Tem uma hora Que ele fica Defecho Só que Não deixei ele ficar assim Infelizmente Boss Beleza Vamos em busca Agora Da espada mestre Na floresta Lá Que não sei o nome As madeiras perdidas Que o jogo Dá o nome Vão lá Vão lá Bora então Como você vê Todos os pedantes Como você vê Como você vê Como você vê Mais um coraçãozinho A gente forma Dez Então a pergunta Que eu não deixo calar No primeiro castelo Pegamos Pegamos ou não pegamos Pegamos a flecha Peraí Pegamos a flecha Mas Com a derrota No primeiro boss Podemos pegar a bota Com o tiozão Lá Não sei nem Se é por aqui Pegamos a bota Com o tiozão Lá Isso no Proporcionou Pegar Novos itens Fora o livro Que é o importante No segundo castelo Podemos estar Pegando a luva Que nos proporcionou Pegar mais itens Que nos proporcionou Pegar a A nadadeira Para pegar mais itens Mas o terceiro castelo Nos deu Aquela esfera Que eu esqueci o nome A pedra da lua Sei lá Nos que Isso nos propor Ah verdade Isso se demonstrar Tá Vamos voltar lá O que isso nos proporciona Para Pegar itens Ele só nos proporciona A gente pegar Todos os itens Do jogo Porque a gente pode Manter nosso corpo No lugar Com o ano Então De longe É o item mais importante Para estar seguindo No jogo E pegando mais itens Espera aí Gurizada do mal Eu vou liberar Aquela floresta Agora aí Vou pegar A Master Zorch E mostrar o brilho Delas Que não tem pra ninguém Rapaz Bora Tá Sai da volta Deixa eu ir direto Aqui no caminho Nossa Nem sabia Vamos ver se eu já estou com só O dinheiro não é O que falta Mas vamos lá Por 100 100 rupias Você está ladrão Eu sou ladrão Eu não gosto de trabalhar Eu não sou ladrão Não tem Eu deixarei você abrir o baú E levar o tesou O que desejo Tá Se é assim Rupias Num dos baú Tem 100 No outro Tem 50 E No mais valioso Tem 200 Eu acho que tem Num baú tem 1 Num tem 100 Num dos 100 E eu fui no pior Chega Eu não gosto Dessas áreas Eu devia nem ter ido aí Pegamos a Master Zorch A espada Mestre Ah não Não se parece com ela Tá bom né Nem a minha espada Se quebra Ao jogar nos inimigos Essa espada se quebra Então confundiu ela Com a espada Mestre Link Tá Porra Esse aqui não é O cabelo Tá vendo um efeito A ele de cima Olhando de cima A floresta O jogo nos proporciona Aqui eu já peguei o item Véi Eu esqueci o caminho Sério Sai Tá aqui a saída Aí é o ladrãozinho Safado Pode roubar o que tu quiser Rapaz Eu tenho bastante Ah Eu não sabe Ó rapaziada E aí A última Aê Quando eu tenho Abelha na árvore Tem dinheiro também Né Elas guardam dinheiro Isso é muito interessante Ah É por aqui Isso é muito interessante Da parte do jogo Falou É aqui não é Porra Aqui é o cara de novo Não Meu Deus Véi Esconderam o Mestre Não é Caralho É Eu perdi Tô perdido Tá Beleza Esse é o tal Do Mula Sai Ah Tatatatatatá Já achei o caminho Olha lá Aqui no video Não é esse caminho Tá bom Oh rapaz Escapei lendo Foi tudo por querer Ah Aê Epa Aê animazinhos Eles serão livres Agora para voar Tá Língua dos Rílias Vamos ver o que tem Na língua dos Rílias Escreto aqui Vitória do herói Na véspera Da cataclisma Vencendo Três virtudes A espada Então se recupera A mantendo O herói Verdadeiro Uou Então eu tenho As três virtudes Um momento épico Do Link Pegando a espada Repetitamente Sasha Hala Conta a você Por telepatia Vini É extraordinário Que você ganhou Uma espada Mestre Para combater o mal Acredito que você De... O que? Acredito que você Desviará o mal Do mago O destino Dessa terra Está em suas mãos Por favor Vini Bora Não se preocupe Sasha Hala Olha animaizinhos Vocês viram que Eu liberei a espada E... Começou a ficar Verge Começou a ficar mais Mais florido A floresta Ah Agora sim Vini Ajuda Os soldados Estão vindo ao santuário Aê O que que aí Falou comigo O tiozão Lá no santuário Tentar com a Zelda Seus Vagabunda Não ficará barato Isso aí Porra Que essa Sabe lá Dronzinha Tem a espada Mestre Ah Esqueci de mostrar A espada Mestre Olha a grossura Dela Deixa eu ver Se parece Ali Olha ali Espada E o número 2 Que é a espada Mestre Ah é O cara Não tirou dano Acabei mostrando E esqueci De falar Deixa eu pegar Um coração Para mostrar Eu vim pelo lugar Totalmente certo What the fuck Negócio de mana Buenas O que que a espada Mestre é Comparada A nossa Espadinha Bom Ela Tira o dano Do dobro Da espada Normal Podia me dar um coração E eu te deixava Pegar a mão Podia me dar um coração Que eu vou tirar dano Bele'e Então Ela tira o dobro Do dano Normal Vou lançar Aquela outra Espada Nossa Foi longe Padrãozinho Safado Você não corre Mais que eu Não E Ela tem um poder Quando você está Com todos os corações Ó E morte Rapaz Ae Assim não tira o dobro Do dano Tá Feio jeito Ah Eu quero ver meu futuro Hoje Cada vídeo Eu vejo um futuro Isso é interessante Bora ver o futuro O que que vamos fazer Agora Acho que vai falar Do mago Ah Eu poderia ver Só falar sempre Vamos lá De uma vez Ah Abacadaba Abacazan O verdadeiro herói Pulará Muitos Nossa Nossa Que bosta Obstáculos Eu que não sou herói Tenho que pular Obstáculos Pra caralho Ali na rua Rapaz Tá me tirando Né Não Faz me tirando Homem Dez Tá te pegando Agora Cara Só pode Tá em tiração Tem que pular Obstáculos Bom Seu vagabundo Eu vou aí nele De novo Eu lembro De falar Uma coisa Diferente Eu tenho Roupets Para gastar Roku Pocos A espada Mestre Não pode Diferir O corpo Do mago Tá A espada Mestre Ó A espada Mestre Não pode Diferir O corpo Do mago Então Para que Pegamos a espada Mestre Se não pode Diferir O corpo Temos que achar Outra Alternativa Alguma coisa A espada Mestre Vai ser Então Eu acho que é isso Acho que é isso Que ele fala Sabe Tá Bora A primeira Cara Só acho que tu falou Da Sai Opa Ah é Nossa É muita coisa É muita coisa Para lembrar Só acho Só acho que Eu fui ver Ele mais Uma vez Porque É a primeira Visão Pela Amor Pela Amor Ó Esse é o poder Quando você está Com a vida cheia Ela tira Esse poder Aqui Que é tipo Sei lá Tem umas estrelinhas O poder elétrico Eu já não sei bem Ele tira o mesmo O dano Que a espada Normal Nossa primeira espada Que tiraria Toma na cara É isso aí Rapaz Então Nossa espada Mestre É like a boss Sai da volta Sai da volta Tá Pera aí Acabo de Me lembrar Recordar De uma coisa Precisava Da espada Mestre Para pegar Um certo Item E eu Quase Esqueci E agora Não preciso De um bananque Para te matar Só que Eu não posso Tomar Dano Seu momento Para tomar Dano Opa Não pode ter Contato Bora lá Pegar o item Sai da aí Beleza Bom Agora com a espada Ah é Nossa Tem muita coisa Para lembrar Agora com a espada Mestre Podemos Ir derrotar A Garrin Porém Nosso senhorzinho Lá Está passando mal O Link Vem pegar o item Aqui Está passando mal Porque Alguém Foi lá E eu acho Que for eu tentar Pegar Raptar Zelda É o único motivo Que eu vejo Ai Não vou tirar Dano não Fé Ai eu vou aqui No Dark World E mostrar para vocês Claro que daqui Não dá para fazer nada Nesse Dark World Aí Mas já mostro Aí que Podemos manter Nessa forma original Eu vou vingar O Rosinha lá Acho que não dá para matar Aquela dupla dinâmica Porque eles não são monstros São pessoas normais Que Que foram para o Dark World Em busca da Triforce Não conseguiram muito bem Bora Eu vou ter que ir no Dark World Mesmo Para teleportar Mantendo nossa forma Aí E agora Rapazão E agora E agora Eu vou ter que ir no Dark World Sua forma não mudou Você tem a Pérola Né Vai querer roubar De mim Não né Você não mudou Sua forma Você me parece normal Tá bom Agora eles falam Coisas diferentes Caralho Esse Dark World Não é sinistro Por enquanto Nada a fazer aqui Acho que não dá nem Para sair desse lugar Por aqui No Dark World Meu Deus Que trilha sonora épica Esse jogo tem No Dark World O mundo escuro Dá vontade de ficar Rapaz É isso Bora voltar para o normal Que coisa Olha lá que a voz Essa trilha Bora aqui Aqui foi lá Era um item Quando a gente ir Tentou A gente quer ir Ele falou Que tinha que ter A espada mestre Não falou Que tem a espada mestre Segurei a espada mestre E obteria As mágicas éter É o que eu vou falar Opa Qual a arca é essa Aê Isso Então obteria um éter Sua mágica controla A atmosfera superior E os ventos polares A atmosfera superior Seria O gelo Congelado Daora E é o nosso Novo poder Éter Ele só Eu acho que ele Gasta toda a mana Não lembro Vou testar em alguém Não sei No próximo vídeo Quando encontrar Muitos inimigos É isso aí Conseguimos a magia Éter Deixa eu ir lá No tiozão Ver o que aconteceu Por que né Sai Eu só acho Que estou indo pelo caminho errado Só acho Sabe Aquela leve impressão Eu só acho Que estou indo pelo caminho certo É O caminho certo Nossa Que que eu não visse Calma Desvia Ou não Tio gaúcho Aí não dá pra desviar Não sei Como eu não vou tirar O dano Falou Não Que isso Ah Buraco Fede Me dá Porra Sai Ah Zubat De plantidão Na porta Né Vagabundo Tá Vamos lá No tiozão Acho que não tem mais itens A pegar aqui O agarrinho Logicamente Vou deixar Para o próximo vídeo Forneitar dois bosses Num vídeo Não dá sorte Eu vou tomar uma surra Para o agarrinho Eu já acho Que eu vou tomar uma surra Para ele E uma cagada Já Uma cagada Por vídeo É o suficiente Caguei ali Naquele boss De trancar ele Num canto E surrá-lo Coração Coração Beleza Vamos ver o que aconteceu Enchei a vida Vai que tenha monstros Ali Bora ir no santuário Opa Alfa Não O que que houve Vini Você chegou atrasado Eu falei Os soldados Rapitaram o Zelda Você precisa eliminar O mago Por favor Você é a nossa Única esperança Ajude-nos Já avisei Que vai dar merda Isso Vai dar merda Vai dar merda Vocês estão Pegos Gurizada O mago Os soldados Que vieram aqui Eu quero nem saber Se estão controlados Pelo mago Vai tomar na cara Rapaz Tá pensando o que Vai relar a mão na Zelda Levar na força E não vai tomar umas porradas Que que negócio Que é esse Então é isso aí Vamos Eu não vou acabar Nossa Esse é o terceiro Deixa eu acabar No mesmo lugar Deixa eu acabar Na porta do destino Eu já não lembro Ah tá aqui embaixo Aqui pertinho Falou pra você Seu dobil Eu não apertar X Bom Eu não falei Sobre isso Mas vocês devem ter percebido Que eu estou sem a camisa Da Zelda Ah o Chromaquia que está falhando Alguma coisa Não É o Chromaquia que às vezes dá uma nubada Eu estou um pouco me lixando É só algumas nubadas Não é totalmente Então Só que Estava precisando de um ovo Então Por isso que eu não estou com ela hoje Mas acho Eu acho que no próximo vídeo Se não fizer agora O próximo vídeo Eu Estarei com a camisa Tá Ué no castelo Sim no castelo Onde mais estaria a Garrin Eu acho que Vou aproveitar a deixa Do próximo vídeo Eu vou enfrentar a Garrin E explicar a história Do Genon Do Dark World E Outras coisas Como a versão Tem uma versão Desse jogo Para o Acho que é o Game É o Game Wild Advance Vamos falar sobre essa versão Também E vou falar outras coisas A mais Que eu deixei anotado Em algum lugar Aqui Agora eu não me recordo Por isso Vou deixar para o próximo vídeo Beleza Para explicar Várias coisas Por que eu venho aqui Em primeiro lugar Posso perder meio Coração Não posso Vai soltar o poder Agora o Vidente Falou que A espada mestre Não faz dano Ao Ao mago O que fará dano Ao mago Isso vamos descobrir No próximo vídeo Galerinha Beleza Isso só Aqui é onde está O poderoso A Garrin Mas nossa espada mestre Acaba com a magia dele Não tem magia Contra a espada mestre Aqui já é uma deixa Para te aprender Como matar O A Garrin Com a espada mestre Se a nossa espada É contra a magia dele Pense um pouquinho Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido E Nos vemos No próximo vídeo Que é o desenho de Zelda Além que toda peste Então Vamos enfrentar A Garrin E Libertar Zelda Não sei Então é isso Até o próximo vídeo Um abraço a todos E Pois bem Um abraço a todos E 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 Um abraço a todos